Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? O texto de hoje está no livro de 2º Reis, capítulo 7, versos 1 e 2. Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, Tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, Ainda que o Senhor abrisse as portas do céu, será que isso poderia acontecer? Essa é uma história incrível, uma história de como Deus pode realizar coisas impossíveis aos olhos humanos. A Síria tinha imposto um terrível cerco aos israelitas na cidade de Samaria. Ninguém entrava e ninguém saía. Os alimentos estavam se acabando e a fome era intensa e as perspectivas, a cada dia que passavam, eram as piores. E nesse contexto, o profeta Eliseu profetiza para o dia seguinte uma ação extraordinária da parte de Deus. Porém, o oficial, cujo braço do rei se apoiava, duvidou de suas palavras, levando Eliseu a proferir contra ele uma dura sentença. E conforme Eliseu profetizou, no dia seguinte, o exército sírio ouve um forte barulho de carros e cavalos de guerra e, atemorizados, eles fogem, deixando para trás todo o suprimento de alimento, armas, vestes e ouro, cumprindo dessa forma as palavras do profeta Eliseu. Aquele oficial do rei que duvidou foi pisoteado na porta da entrada de Samaria e morreu. E sabe o que aprendemos com essa história? Aprendemos que as possibilidades de Deus são infinitamente incompreensíveis para nós e que quando Ele compreende que a sua ação será para o nosso bem e para a nossa salvação, não existe nenhum impossível para Ele. Ele simplesmente age e faz as coisas acontecerem. Então nunca duvide do que Deus é capaz de realizar, por maior que seja o cerco que você esteja vivendo hoje. Pode ser que hoje o seu cerco seja a notícia de uma grave enfermidade, um desemprego, um abandono, uma traição, um problema na família e tantas outras coisas, porém nunca duvide do que Deus é capaz de realizar. O mais difícil que possa parecer aos nossos olhos, para Ele tudo é possível, se for para o nosso próprio bem e para a nossa salvação. Eu quero convidar você hoje a reafirmar essa confiança nele, colocando mais uma vez todas as suas preocupações, as suas ansiedades, os seus medos nas mãos de Deus. E se esse é o desejo do seu coração, ore comigo. Querido Deus e Pai, quantas vezes é imposto sobre nós um terrível cerco e ficamos como que sem nenhuma ação diante de tudo aquilo que acontece em nossa vida. Coisas que nos trazem tristeza, nos trazem dor, sofrimento. E não temos a ninguém como recorrer, não temos a ninguém a quem expressar a nossa dor, o nosso sofrimento. E é nessa hora, Pai, que diante das nossas impossibilidades, nós queremos acreditar na Tua possibilidade. É nessa hora que diante da nossa limitação, nós queremos confiar no ilimitado amor e na ilimitada graça que o Senhor tem para nos oferecer. Por isso, Pai, enquanto ainda passamos por situações difíceis em nossa vida, ajuda-nos a continuar mantendo firme a nossa confiança, a nossa fé, na certeza de que em algum momento da nossa vida, o Senhor fará aquilo que é impossível aos nossos olhos. Tome a nossa vida nas Tuas mãos e nos abençoe. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero te dizer que tem sido para nós um privilégio muito grande poder orar por você, pela sua família, pelas suas necessidades. Então, não esqueça de curtir esse vídeo e também deixar ali, nesses comentários abaixo, aquilo que você gostaria que nós intercedêssemos por você. E não se esqueça também, se você foi abençoado por essa mensagem, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança. Compartilhe este vídeo.